Bom, Energia Renovável é o evento que acontece hoje aqui em São José do Rio Preto e eu estou ao lado de Elaine Madaliano, que é a diretora da Comunique, Comunicação Estratégica. Elaine, vocês trabalham bastante com agronegócio, atendendo fazendeiros, atendendo empresários do setor. Como é que é essa atuação? Ah, é um setor que a gente gosta muito de trabalhar, até porque é o grande futuro, é uma grande aposta aqui no Brasil e fechado, Malu, para a Comunicação. Se abriu, então a gente tem cada vez mais trabalhado dentro do agro, em todas as vertentes, tanto na indústria quanto no campo. A TREOS, por exemplo, é uma empresa que a gente tem muito conteúdo lá, por toda a renovação que eles promovem, todo o cuidado que eles têm com o meio ambiente, com a terra, com os produtos, então a gente acaba tendo muita oportunidade no agro. Bom, e a Comunique hoje, ela organizou essa manhã que está acontecendo aqui em Rio Preto, né? Então, como é que é a atuação da Comunique, que já é extremamente conhecida pela assessoria de imprensa, também agora na área de eventos? É, então, por conta dessa expertise com comunicação, a gente acaba contribuindo com os nossos clientes também na hora de organizar. Então, aqui tem gente do Brasil inteiro, você pode dizer isso? É, como o evento é promovido pela Biocana, que é a entidade que reúne as usinas da região de Catanduva, Então, tem uma concentração, só que a gente tem o apoio da Única, que é a entidade que reúne todas as indústrias subenergéticas do Brasil, e também da UDOP, que é a entidade que reúne as indústrias de Arasatuba. Então, na verdade, a gente usou o Rio Preto para ser essa concentração, entre Catanduva, Arasatuba e as indústrias também da Única. Agora eu estou com o Roberto Perosa, que é o vice-presidente da Biocana, e também Relações Institucionais da Tereos. É isso, né, Roberto? E por que a Biocana promoveu esta manhã? Obrigado pela tua presença, Malu, nos honra muito. Na verdade, a Biocana resolveu fazer esse seminário para explicar à população, explicar ao grande centro urbano da nossa região, que é São José do Rio Preto, o que é o RenovaBio. O RenovaBio é um programa do governo federal, que compactua com o Acordo de Paris e trabalha a redução da emissão dos gases de efeito estufa. Então, o apoio ao etanol, através do programa RenovaBio, que a gente vai explicar melhor aqui hoje, vai trazer um desenvolvimento social, econômico e sustentável para a nossa região. A RenovaBio tem essas regras de sustentabilidade, né, e também aumentar o biocombustível, é isso que eu entendi? Com o advento do RenovaBio, hoje a produção de etanol está na casa de 26 bilhões de litros. E com o advento do RenovaBio, nós vamos pular para 50 bilhões de litros. Então, nós vamos dobrar a produção. Dobrando a produção sem aumentar a área, sem nada, com produtividade. Essa é a questão. Aumentando a produtividade, a eficiência das usinas, trazendo mais emprego e geração de renda para toda a nossa região, que é uma região muito canavieira. Agora eu estou ao lado do senhor Jacir Costa Filho, que é diretor da Tereos. A Tereos incentiva o RenovaBio, por quê? Ah, porque é um programa muito importante, não só para as empresas do setor, para o biocombustível de um modo geral, mas para o Brasil, porque vai chegar desenvolvimento, vai chegar novos investimentos, criação de empregos, que é o que o Brasil mais precisa, e nós estamos apoiando esse programa, porque nós entendemos que é o melhor instrumento que o Brasil tem para a geração de emprego nesse momento. Quais são as ferramentas que ele usa para aumentar essa produção, aumentar o emprego, aumentar, enfim, o combustível no mercado? Bom, o grande objetivo dele é fazer uma meta de descarbonização, é a redução das emissões de carbono pelo Brasil, para atender o acordo do clima que o Brasil assumiu na COP21. e dentro disso, o biocombustível é o melhor instrumento que o Brasil dispõe, porque o Brasil já é muito forte na produção da agrícola e a cana-de-açúcar faz parte dessa matriz energética. Bom, e esse evento hoje de manhã, ele vai discutir isso, o RenovaBio? É a implementação, nós estamos trazendo aqui diversas autoridades, o doutor Prínio Nastago, Evandro Gussi, que é o presidente da Única, tem representantes da ANP, então nós vamos aqui aproveitar e discutir as metas e o andamento desse programa tão importante para o Brasil e especialmente para essa região. Agora eu estou com o presidente da Datagro, o senhor Plínio. O que o Brasil tem feito para impulsionar o biocombustível? O Brasil é referência mundial, no ano passado substituiu 43,8% da sua gasolina com bioetanol e 10% do diesel fóssil com biodiesel. E através do Conselho Nacional de Política Energética, ele implementou o RenovaBio, que é esse plano inovador para induzir aumento de eficiência energética e valorização, menor impacto ambiental. Com isso, vai continuar havendo redução de custo e redução de preço ao consumidor com menor impacto ambiental. É esse o objetivo do RenovaBio e ele está sendo saudado no mundo inteiro como um programa muito moderno e, inclusive, copiado já no Canadá e os Estados Unidos, reconhecendo que é mais moderno e mais eficaz do que as regulações que eles têm lá implementadas. O RenovaBio já está sendo implantado? Sim, ele está em fase final de regulação e ele entra em pleno vigor a partir de 1º de janeiro de 2020. Bom, Geninho, Zuliane, acho que é a primeira vez que eu tenho o prazer de falar com você depois que você foi eleito deputado federal e seja bem-vindo ao Rio Preto. Obrigado, Malu, obrigado a todos aqueles que assistem seu programa. Para mim, é uma alegria muito grande reencontrá-la. A Malu tem uma atuação muito forte lá em Olímpia, cobrir os eventos da cidade, enquanto eu era prefeito, carnaval, folclore, né? Malu, trabalhando bastante, muito animado com a nossa região, consegui adquirir um espaço importante lá na Câmara Federal. Sou membro da CCJ, que é a principal comissão da casa. Tenho um trabalho forte no agronegócio, na habitação, no turismo. Enfim, agora esperando um pouco o governo federal se organizar, organizar sua base, para criar também um ambiente favorável aos investimentos e fazer o país voltar a crescer. Quando o país volta a crescer, o Estado volta a crescer e os municípios também. Então, estamos lutando para isso. E hoje você veio aqui para um evento que vai tratar aí do biocombustível, da cana. E a gente sabe que Olímpia tem uma Tereose lá, que emprega bastante pessoas dali, né? Importante estar aqui hoje. Sem dúvida, a matriz da Tereose é em Olímpia. Parabenizar o Jacir, né? A Tereose tem feito um trabalho muito sério, muito organizado, sobre a energia renovável. No país, hoje, no mundo, o problema ambiental é muito sério. E criar energia renovável em um ambiente favorável é fundamental. E a Tereose tem investido nisso, ao lado da Única e de outras entidades do setor também. Hoje se fala muito em carro movido a etanol, elétrico. E criar as energias. Também não adianta ter um carro elétrico, onde a energia que chega no abastecimento é feita por uma termoelétrica de carvão. Então, nós temos que pensar de uma forma global, para trazer para a sociedade energia que não traga o crescimento global. E essa é uma preocupação da Tereose muito séria. E por isso eu acompanho de perto, sou um entusiasta do setor sucroenergético. Por isso que estou na frente parlamentar da Agropecuária e também na Comissão de Agricultura da Câmara Federal. Bom trabalho essa manhã. Muito obrigado, Malu. E um abraço a todos os teus telespectadores.